Viver no campo. Este é o chamado imperativo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por um lado, existem aqueles que só olham para os benefícios do campo, uma linda casa branca com um jardim com flores coloridas, e outros só olham para as dificuldades. No entanto, ambas são elementos importantes que Deus tem utilizado para preparar o caráter do seu povo. São com as intempéries da vida. Às vezes, temos que ser rebocados, como esse trator está rebocando esse caminhão, para avançarmos. No entanto, é desta maneira que Deus tem preparado homens e mulheres para darem um alto clamor. Aqui, no IAG, temos enfrentado dificuldades no que diz respeito ao aspecto físico, à natureza. Mas toda essa dificuldade não é sobrepujada pela beleza das flores. Começamos a implementar o nosso paisagismo, e que Deus possa nos ajudar para que este lugar se torne um verdadeiro jardim do Éden, isto é, o Jardim de Deus. De fato, as provas e dificuldades são importantes na purificação do caráter do povo de Deus. Mas um belo jardim com flores coloridas também cumpre muito bem este papel. Música Música